Parei, pensei, quase travei Será que agora eu vou passar a vez? Será que eu vou ficar de boa? Bebendo outra e vendo você ficar com outra pessoa Não vou não, já dispensei a gata que eu tava Eu vim aqui, foi pra beber e passar Eu tô sofrendo na noite Você tava tentando muito mais que o grave Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Enquanto o som do paredão toca Você gasta o seu batom de cereja Eu bebo cerveja, eu bebo cerveja Obrigado, obrigado a todos vocês